Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui do canal. Eu iria continuar fazendo vídeo sobre renda fixa e renda variável, mas devido ao pedido de um amigo meu, eu decidi fazer esse vídeo aqui para ajudar ele e caso eu puder ajudar outras pessoas com esse vídeo, eu fico muito feliz. Pois bem, esse vídeo aqui é um vídeo que eu tentei fazer o mais completo possível sobre o saque aniversário do FGTS, já que eu vejo que tem muitas pessoas por aí com dúvidas sobre essa parte. Então o meu objetivo nesse vídeo é trazer a resposta para as principais dúvidas que as pessoas têm. Como solicitar, quem tem direito, como receber, vantagens e desvantagens, entre outras. Começando, como ele funciona? A gente tem duas opções no saque do FGTS, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O que acontece? Temos o saque rescisão, que é o saque no qual a gente vai ter direito a sacar 100% do saldo do FGTS, mais uma multa de 40% sobre esse valor. E nós temos o saque aniversário, no qual, independente da eventualidade de a gente ser demitido ou não, a gente vai poder ter o direito a sacar uma vez por ano uma porcentagem sobre o saldo disponível do FGTS, dependendo do valor, sempre no mês do nosso aniversário. Um saque por ano, mas o direito sobre a multa de 40% em caso de rescisão sem justa causa, ela é mantida. Essa multa de 40% a gente vai ter o direito igual. Só o que a gente vai perder é o direito de sacar 100% do FGTS em caso de demissão. Para mudar a modalidade, a gente precisa fazer a solicitação no aplicativo ou no site da caixa. No caso, nesses ali, a gente vai ter que, para poder fazer essa solicitação, a gente vai ter que se cadastrar. Uma vez cadastrado dentro do sistema, a gente vai poder fazer essa solicitação. Todas as pessoas, quando elas entram pela primeira vez, lá para verificar a modalidade, elas sempre estão no saque rescisão. É o saque padrão, por causa que esse saque aniversário que ele entrou no sistema, a partir agora de 2019, Ayssen. Antes disso, todo mundo estava no saque rescisão. E a partir do momento que esse saque entrou no sistema, as pessoas precisam solicitar essa mudança para o saque aniversário, caso quiserem. Senão, vão continuar no saque rescisão. Aqui, eu tentei destacar bastante. Se você decidir mudar para o saque aniversário e depois mudar de ideia, você vai ter que esperar dois anos. Você vai solicitar a mudança e você vai ter que esperar dois anos para mudar para o saque rescisão. Portanto, se você quiser mudar para o saque aniversário, pense bem antes disso. Porque você só vai poder mudar para o saque rescisão depois de dois anos. E durante esses dois anos, você não vai ter direito a sacar 100% do saldo do FGTS. Então, pense bem antes. Quanto que você pode sacar? Como eu falei antes, dependendo do saldo que você tem disponível, você vai poder sacar uma porcentagem sobre aquele valor. Se você tem até R$500,00 disponível, você vai poder sacar 50%. De R$500,00 até R$1.000,00, você vai poder sacar 40% mais um valor extra de R$50,00. Ele vai ser depositado junto. Se você tem de R$1.000,00 a R$5.000,00, você vai poder sacar 30% mais um valor adicional de R$150,00. Se você tem de R$5.000,00 a R$10.000,00, 20% mais R$650,00. De R$10.000,00 a R$15.000,00, 15% mais R$1.150,00. De R$15.000,00 a R$20.000,00, 10% mais R$1.900,00. Acima de R$20.000,00, 5% do valor, mais R$2.900,00 estes. Para saber quanto você tem disponível, é só acessar o site da Caixa ou o app do FGTS, como eu falei anteriormente. Quando você pode sacar? Você pode escolher, no momento em que você faz a solicitação, se você deseja receber no primeiro dia útil do mês do seu aniversário ou no décimo dia útil. Qual que é a diferença? Se você escolher o décimo dia útil, até esse dia vai ocorrer uma correção de juros e correção monetária em cima do valor. Você vai receber basicamente o valor e mais um juros em cima, basicamente. Essa é a diferença. Os valores ficam disponíveis para você efetuar o saque 3 meses a partir do primeiro dia útil do mês do seu aniversário. Por exemplo, vamos supor que você faz aniversário no mês de janeiro. Você vai contar 3 meses a partir do primeiro dia útil do mês de janeiro. Janeiro, fevereiro, março. Durante esses 3 meses, você vai ter tranquilamente tempo para poder efetuar o saque, caso, é claro, você fez a solicitação antes. O saque, ele vai ter que ser informado na declaração anual de imposto de renda? Sim, você terá que informar na declaração, mas você, caso, é claro, você já fazia a declaração antes, você vai ter que declarar. Você vai ter que informar na declaração. Mas você não vai ter que pagar nenhum imposto extra sobre esse valor. Você só vai precisar informar. Para receber o valor no mesmo ano, quando você tem que fazer a solicitação? Você tem que fazer a solicitação até o último dia útil do mês de aniversário. Ou seja, voltando a esse exemplo ali. Se você faz aniversário no mês de janeiro, você vai ter o prazo até o último dia útil do mês de janeiro para fazer a solicitação. Se você fizer até esse prazo aí, você ainda vai ter direito a receber no mesmo ano. Respeitando, é claro, esse prazo aqui de três meses. Ou seja, se você fizer a solicitação até o último dia útil do mês de janeiro, você vai ter até o final de março, início do mês seguinte, para efetuar o saque. Caso passar esse prazo do último dia útil, e você fizer a solicitação, você só vai poder começar a sacar a partir do ano seguinte. O ano que você pode sacar? Basicamente, você vai poder efetuar o saque pelo aplicativo. No aplicativo, você vai registrar uma conta bancária da mesma titularidade que você. Eu até destaquei aqui. Tem que ser da mesma titularidade essa conta bancária. E dentro do aplicativo, você vai programar esse saque. Na data programada, no primeiro dia útil, no décimo dia útil, vai cair nessa conta bancária que você registrou lá no aplicativo. Podem ser feitos também em casas lotéricas. E para quem tem a senha do cartão cidadão, pode sacar nos terminais de autoatendimento e nos correspondentes caixa aqui. Agora, quem tem o direito a esse saque aniversário? Qualquer trabalhador que possui saldo em uma conta FGTS ativa ou inativa. Então, se você tem uma conta FGTS e tem saldo nessa conta, basicamente, você tem direito ao saque aniversário ou ao saque rescisão. O que você preferir. Outras formas de sacar o FGTS seria através da demissão sem justa causa, que seria no saque rescisão, entendeu? Você teria direito. Caso você tiver uma doença grave ou até em estado terminal, você vai ter o direito de sacar o FGTS para arcar com custos médicos. Em caso de falecimento do titular da conta do FGTS, os seus dependentes vão ter o direito a sacar esse saldo do FGTS. Em caso de calamidade pública, em caso de algum desastre natural, em que o governo decretar estado de calamidade pública, é possível ser feito o saque do FGTS, seria meio que um saque emergencial. E em caso de aposentadoria. Se o conteúdo desse vídeo foi útil, eu peço que deixem o like e se inscrevam no canal para continuar trazendo esses conteúdos completos. Eu tentei trazer o máximo possível de conteúdo nesse vídeo aqui para vocês. Fiz o máximo de pesquisa possível para trazer o máximo possível de respostas, de perguntas que são feitas com muita regularidade, digamos assim. Peço que deixem sugestões de mais conteúdos ligados a essa área financeira aqui nos comentários. E obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.